O Vitória conseguiu um resultado, um resultado importante, agora eu queria que você fizesse uma análise da partida, porque imagino que estava te agradando. O jogo foi um jogo cheio de alternativas, desde o início do jogo ambas as equipes chegavam bem à frente, o Vitória acabou tendo uma oportunidade real logo no comecinho, acabamos desperdiçando e aí no início do segundo tempo tomamos um gol, aí fomos, brigamos, lutamos, empatamos a partida e fizemos o segundo e o terceiro gol. Então foi um jogo, volto a dizer, cheio de emoções, mas acho que diante daquilo que foi visto dentro da partida, acho que foi uma vitória merecida, justa, de uma equipe que não se entregou jamais e que foi buscar um resultado importante. Agora, esse fato de Vitória em algumas partidas, na maioria delas, na Serena, acabar sendo atrás do placar, isso é uma coisa que te preocupa? É, me preocupa porque nas vezes onde a gente saiu à frente, a equipe teve uma consistência melhor dentro da partida, chegou à vitória, então em todas as nossas vitórias, com exceção dessa, a gente saiu na frente. Então eu espero que essa siga como exemplo, porque é sempre mais difícil quando você tem que correr atrás, a gente está ainda mais jogando num estádio onde não é o seu estádio, embora a gente tenha tido muito apoio aqui do torcedor de feira, a gente agradece até, mas é importante quando você tem o domínio da partida. E, Carlos, taticamente, você falava muito desse jogador, deu pra encaixar? Você acha que esse jogador, ele te atende taticamente? Ele tecnicamente, ele sabe da qualidade. Ele me atende, eu dizia até antes do jogo que a entrada dele deixaria o nosso time um pouco mais leve, com mais enfiadas de bola, é um atleta que tem visão de jogo e taticamente também, ele foi muito importante porque ele jogou numa zona do campo onde dificilmente há marcação, então nós tínhamos sempre a opção de passe. Você chegou a atirar o Amaral e tirou também o Dagoberto, colocou o Flávio e o Vander em torno porque da mudança? A mudança porque naquele momento a gente sofreu o gol e havia necessidade de nós termos no meio campo um pouquinho mais de mobilidade e a entrada do Vander também me daria um pouquinho mais de jogada de profundidade, nós tínhamos com o Marinho Dilma, o Dagoberto é um atleta extremamente técnico, mas que joga muito por dentro, então havia naquele momento a chance da gente abrir um pouquinho mais o jogo e a entrada do Flávio para que a dinâmica de jogo também melhorasse. Você deve mudar o time para o jogo contra o Palmeiras? Olha, não sei ainda, daqui até o jogo nós temos ainda alguns dias de treino, de análise, hoje nesse jogo nós não tivemos o Vitor Ramos, então daqui até lá a gente vai pensar, vai estudar bem o Palmeiras e ver o que é melhor para o Vitor. Gostou? Acesse o site scvitoria.org para ouvir mais podcasts como este. Acesse o site scotoria.org para ouvir mais podcasts.